Vamos fazer o seguinte, Bola, tá chegando aqui no final. Vamos ler aí o superchat da galera, a pergunta da rapaziada. Ah, daqui a pouco eu tenho uma surpresa pro Rubens. Eu quero que ele autografe minha jaqueta. Aqui pra minha irmã, mas eu tenho uma surpresa daqui a pouco. Tem uma surpresinha pra ele? Vai te dar um cachorro. É, dois. Cada um cachorro tá presente de grego. Já avisou. O cara leva um cachorro pra casa. Já avisou. Puta bosta, cagando, mijando. A pessoa vai te dar um cachorro. É, o cachorro já caga no carro. Olha, esse é um cachorrinho pra você que mora sozinho. Olha que ótimo. É, que legal. É, o cachorro e um gato. Olha que gostoso. Puta presente de grego. Comendo a sua casa. Então você que participou do superchat, chegou a hora. Vamos aqui a mensagens. Deixa, cadê? Azul, porra. Ah, da live passada, Boaleta. Ah, perfeito, perfeito. As mensagens em azul foram que ficou da live passada. Ficamos que a turma não botou o texto. Não botou o texto? Acho que foi um problema ali do YouTube. E a gente já tá aqui pra resolver e sanar tudo. Isso mesmo, isso mesmo. Bruno Fontana Moraes, parabéns pelo programa. Está sensacional. Ô Bruno, obrigado, irmão. Abraços. Valeu, Brunão. Tá bom, Brunão. Abraço. Gustavo Lopes. Fala, Carica. Sou fã de todos vocês. Carioca adorava quando você ligava pros artistas imitando Silvio Luiz. O diálogo era sensacional. E o pessoal caiu igual a Pato. Tão perfeito quanto você imitava. Enrico Bueno. Bola as duas aí, pode ir. Enrico Bueno. Fala, Boleta. Carica. Sou muito fã. Manda um feliz aniversário pro meu irmão Vitor Bueno. Vitor Bueno, feliz aniversário pra você. Tudo de bom. Valeu, Vitor. E dá a xingada nele também, por favor. Vitor Bueno, você é um corno maldito filho de uma cadela. Muito bom ver vocês juntos. Abração. Muito obrigado, meu velho. É Enrico Bueno. Valeu. Fer Silva. Salve bola. Queria poder ser rico para poder doar mais. Se fosse rico, te daria um avião. Porra, obrigado, Fer. Mas você já doou muito aqui. Seria ganhar um jatinho meu. Ah, 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 ah. Entendi a piada. Um jatinho branco. Um jatinho, é. É uma besta, né? Dá pra sua mãe que ela gosta, Fer Silva. Tem um gato ali na respiração do bola. Você viu? É, uma pigarra. Fumei pouco tempo. Rafael. Fumei só 750 milhões de cigarros. Rafael Rubel de Oliveira. Rubinho, por muito tempo eu entrei na onda de parte da imprensa. Mas hoje, mais velho, reconheço que você foi um puta piloto e que você merece mais respeito por parte dos brazucas. Boa, boa. Monstro da F1. Obrigado por tudo. Rafael. Obrigado. Rafael, pode mandar um abraço para o Rafael. Obrigado. Rubel de Oliveira. Eu me emociono quando eu ouço uma coisa assim. É legal, é legal. Acho que na vida a gente pode acertar, a gente pode errar. Todos nós, né? Os nossos momentos são diferentes, são todos assim. Mas a gente reconhecer algumas situações nos engrandece. Então, obrigado e parabéns. Valeu. Boa. Karen Burchausa. A Karen. A Karen é nossa querida. Do choro ao... Olha a pergunta. Rubinho, você já peidou dentro do cockpit? Peidou ou você cagou? E a sua equipe ouviu pela rádio? Você já saiu? Não. Aí eu tenho que abrir o rádio e... E botar no toba, né? E botar o microfone no rego. Porque no briefing você... Mas cagar e mijar já? Não. Cagar não, mas mijar já? Não, cagar não dá, porque você está apoiado. Não tem como. Não é cagar na roupa. Você não lembra o que é impossível? Impossível é cagar de bruxo. É verdade. A gente falava. É de bom. Fala seu volante. Ele puro, hein? Que é de bom. Levanta com panos. Cata isso aqui, o carro, aqui o volante, aqui. Aqui foi, caguei. Já soube de história, Rubinho? Alguém que se cagou no carro? Não dá muita chamada. Mijadinha, beleza. Não, eu agora no Rally, por exemplo, eu fiz o Rally dos Sertões. A cadeira está boa. Arrebenta mesmo. Mas não sou eu, a cadeira é boa. Muriço Agrato, obrigado, Muriço. Deixa o cartão. Deixa, deixa. Quando eu estava no Rally, eu saí na segunda hora de prova, assim, eu falei para o navegador, falei, irmão, me fala uma coisa, quando é que a gente para para fazer um xixi? Ele falou, não, aqui não para. Eu falei, não. Ele falou, mas manda aí que daqui a pouco tem um rio. Ah, você lava no rio. Aí, rá, e você dá um sinto quentinho, assim. Gostoso, né? Ah, rapaz do céu. Delícia. Aí, passei no meio do lago, nossa. Você sabe que eu estava com um amigo meu voltando de uma viagem do Pantanal, a gente veio de avião monomotor. Você sabe como é que os caras fazem xixi, bro? Abre a porta. Não, levam a fralda. Mija na fralda. Mija na fralda. Olha que bonitinho. Cara, bota a fraldica, dá uma mijada na fraldica. Joga a fralda. Não, a fralda dá aquela enxada bonita, ele guarda no lixo. Puta, que nojo. Não é nojo, não. Vai mijar na roupa. Não dá, é. Bota a linguiça na fralda. Vou comprar um avião melhor que o banheiro. Não, avião monomotor com banheiro. Não tem como. Não tem, não tem, cara. Então, pronto. O banheiro é mais pesado que o avião. Aí eu falei, porra, quando está de fazer xixi, ele falou assim, temos a fraldinha. Olha que maravilha. Show de bola. Temos aqui, ó. Pedro Pedron. Rubinho, andei nas 500 Pro com você nos últimos dois anos. Você é fenomenal. Você acha que o Alonso, hoje, com o carro ponteiro, brigaria por título? Sim. Sim. Obrigado, Pedro. É uma honra correr as 500 milhas, estar lá com meus filhos e correr com muita gente. Eu me sinto realmente um brasileiro, assim, sabe? Correndo com todos vocês. Mas a minha opinião é que sim. O Alonso, hoje, num carro competitivo, com tudo que ele já mostrou com a volta dele, ele estaria lutando por título, sim. Ele correu muito domingo, hein? Mudou muito. Nossa senhora. Achei que ia até pegar um podzinho ali. Eu também achei. Porra, torci muito pra aquele... Mas ele é arrogante também, pra caralho. Quem? Tem o jeito dele. O Alonso. Puta piloto arrogante. Arrogante pra caralho. A treta dele com o Hamilton, lembra? É. E os dois jogaram o título fora. Jogaram mesmo. Acho que eu quero aquela Ferrari, não queria, de repente, com você e com o Schumacher, né? É. Olha que legal. Dois pilotos se quebrando, acabou o título, perdeu o título. Perderam. E os dois perdendo. Os dois perderam o título e tinha tudo pro Alonso ganhar aquele título, né? É, é. Carrinho bom, aquele carrinho. Acelerava. E o Hamilton, nem aí. Era o primeiro ano dele, né? Então, já deu umas mega merda. Ele e o Alonso, toda corrida, eles se batiam. Temos mais uma aqui. Nicael Almeida. Rubinho, você lembra da 80ª vitória do Brasil na F1? É um dia que eu nunca vou esquecer. 80ª, não sei. Eu ganhei a centésima. Então, ele mandou errado. Centésima. Duas semanas atrás, assisti toda a corrida com meu filho de 13 anos. Fale um pouco sobre esse dia. Então, eu não sei se ele tá falando da primeira vitória. Alemanha. O chuva. Da Alemanha, pode ser a 80ª. Eu não tenho certeza, porque... Vamos pensar. Eu ganhei 11 e o Massa ganhou 11. Você sabe o nome dele? Não é piada. Nicael. 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 Então, eu não tenho certeza. Mas, assim, de qualquer forma, eu te agradeço. Se você estiver falando da prova da Alemanha, que foi no ano de 2000, essa foi uma prova muito marcante. Porque foi ali que eu tomei a decisão de peitar. Então, o diretor falou assim, cara, vem pro boxe que tá chovendo. Eu falei, não. Não tá chovendo. Ele falou, bom, você é bem doido. Mas, se você for doido, consciente, você vai ganhar. Beleza. E foi assim. Se você não se importar, Rubinho, tem umas perguntas aqui. Eu preciso só, daqui a pouco, fazer um xixi, mas tá bruto. Mas já tá acabando, tá acabando. Vamos lá, pra gente encerrar logo. Fala, quer fazer agora ou não? Não, não, não. Eu leio os anúncios. A gente vai lendo. Pode ler o anúncio aqui. Pode cagar. Também não tem erro. Fala, Carioca. Bola, Rubinho. Manda um salve aqui pra equipe de automobilismo virtual VEX. VEX Racing Brasil. Vem correr com a gente na Gran Turismo Esporte, Carica. E, Rubinho, um abraço. André Pizzi. É bom saber, VEX. Eu tô querendo voltar a correr. Eu tô desde setembro do ano passado parado, quase um ano. Eu tive uma lesão, Rubinho, de nervo ciático. Noziático. Do cockpit. É mesmo. Nervo asiático. Pois é, cara. Nervo asiático. Pegou. A perna esquerda é o freio, certo? E aí eu... Pinsou o nervo bem no meio da bunda, velho. É no cockpit. Caramba, parado ainda. É porque você fica tenso ali, às vezes, naquelas corridas. Depois você entende porque o boot saiu mancando. Imagine, Tadinho. Eu tô com o nervo... Até hoje, desde setembro do ano passado, eu não sentei mais no cockpit. Eu viro aquela pinçada. É, mas então você mude a posição de guiar, tá? Porque a gente é um movimento repetitivo machucando sem você entender. Uhum. Entendeu? Aí toma um remedinho e fala, não, tá, beleza, tal. Tô zerado. Mude a posição, entendeu? Meu... Fica de ponta cabeça. Até hoje eu tô sentindo. Eu tô... Eu olho pro cockpit assim, eu volto ou não? Uhum. Aí lembro da dorzinha que até hoje me atrapalha e eu falo, cara, não dá pra voltar, mas eu quero voltar. E eu vou correr lá com vocês na race. Eu vou fazer o Bruno do Carmo. Postinha? Postinha. Com o Antônio Canaã e a gente vai correr na race juntos. É nóis. Bora tomar uma. Olha, eu conheci o Rubinho em uma gravação de um comercial da Nokia, na região do Alphaville. Era um comercial que ele fechava a capota de um carro conversivo e dizia que ia chover olhando a previsão do tempo no celular. Sou o André. Ô André, obrigado. Eu fiz... Eu trabalhei bastante, né, com essa coisa. Hoje eu tenho o meu canal do YouTube, o Acelerados, e eu devo muito a todo esse aprendizado que eu tive com os comerciais, com as coisas. Eu fiz bastante coisa, né, de televisão. Então, me identifico bem. Beto Lacerda, ele fala aqui, ó. Estar correndo na categoria mais competitiva do automobilismo nacional em uma ótima equipe com o Tony na mesma equipe. É o tal, chegou lá e hoje está curtindo frutos. Deve ser legal demais trabalhar com o que gosta, com um brother que ama. Verdade. Verdade pura, assim, sabe? Eu estou meio filósofo hoje, assim, mas eu... Você está passando um padre. Está emotivo, mas é isso aí. O bom da vida é a maturidade. O seu nome disse a maturidade. Eu tenho tanta gratidão por viver momentos expressivos, né? E eu acho que estar com o Tony na equipe e com o meu filho correndo junto comigo, não tem coisa que um pai possa almejar mais. Botasso Rosini, que ele fala o seguinte, salve bola e carioca, salve irmão. Fã demais dessas três lendas. Minha primeira emoção na Fórmula 1 foi com a vitória em Hockenheim 2000. Rubinho, você acha que teria tido mais chances de título se tivesse ido para a McLaren? Eu vou falar nisso aqui. Então, é isso que a gente tocou nesse assunto. A gente... O C na vida, ele pode... Se minha tia tivesse pinta, era meu tio, né? Exato. Então, mas eu... Cara, você tem a chance de virar para a esquerda ou para a direita. Essa é a tua decisão da vida. Então, quando você toma a decisão errada, você tem que arcar com todas as consequências. Eu fui muito feliz na Ferrari. Muito feliz. Aliás, eu fui muito feliz com tudo aquilo que eu fiz dentro da Fórmula 1. Então, se tivesse que refazer, mas você sabendo já o resultado... Puta, eu não teria ido para o Williams. Daí eu teria assinado com a McLaren, entendeu? Ah, pô, daí eu ia correr com o Hamilton. O cara era melhor que o Schumacher. Bom, aí... Mas nunca te procuraram lá? Nem um sinalzinho de fumaça? Antes, quando eu assinei pelo Williams, mas eu já tinha assinado. É, foi porque eu coloquei na época lá, no meio daquela confusão. Lá em 95, teve um lance, mas... O Picaracateca. O contrato era muito ampaçã, cara. Porque, você lembra que o Mika Hakkinen era terceiro piloto e só entrou depois que o Michael Andretti voltou? Eu lembro, deu merda. O meu contrato... Voltou, meu Michael deu seis voltas numa temporada, né? Então... Porra, lembra que merda isso aí? Só batia. Foi meio mico, né? Eu poderia guiar como poderia não guiar. Então, eu falei, cara, eu não quero isso. Eu acho que o Andretti olhou, foi como você viu a Nasca. Melhor eu voltar lá para o meu carrinho de ouro. Ele falou certeza. Exatamente. Ele falou, isso aqui não é para mim, isso aqui é uma outra galera. É uma outra tribo aqui. É isso aí. É outro carro, é outra concepção, né? É isso aí. É. Ó. Fala, Carioca, Bola Rubinho, vocês são ícones no Brasil. Eu queria mandar um beijo para os meus amigos William Formigoni e Diego Nunes. Um abraço para vocês. Diego Nunes. Guilherme Batista. São figuras, velho. Quer mandar aí o William Formigoni e Diego Nunes. Um abraço aí para vocês. Será que o Diego Nunes é o Diego Nunes? Eu acho que sim, deve ser, né? Deve ser, né? Deve ser. Tudo certo, um beijo para os setenta. Gustavo Matheus, o Rubinho é um exemplo de pessoa que o brasileiro precisa aprender a valorizar e ter como referência de como vencer na vida. Exemplo de perseverança e personalidade. Obrigado, Rubinho. Bola e Carioca, Gustavo Matheus. Valeu, Gustavo. Obrigado, Gustavo. É isso aí, irmão. Gêner, Gêner Moreira aí. Gêner Moreira. Rubens, exemplo de piloto esportista, homem e pai. Sou fã incondicional. Obrigado por tudo que você fez por nós, brasileiros, e pelo nosso Brasil. Obrigado. Gêner. Gêner. F.1. O nome que não ajuda muito. O gênero é o nome. Parece uma peça, né? Troca o gênero. Gênero, tem caracate. Troca o gênero do carro. Fubu, esse aqui é o Fubu. Fubu, salve. Falando de cena em Brasil, nessa música tem uma revelação bombástica. Só jogar piquê Jorge bem no YouTube. Sei lá o que ele quis dizer, ser desgraçado aqui. no futebol. Ele deve ter feito uma paródia. É, uma paródia. Uma desgraça ele fez ali. Leonardo Pessoa. Rubinho, durante anos foi motivo de humilhação e de chacota indevida. Estão te ligando sem parar. É, eu sei. Vai, vai, vai. É do poteiro, é do poteiro. Rubinho, porra. Humilhação e chacota indevida. Nunca destratou ninguém. Sempre honrou o Brasil. E esse cara como piloto é um monstro. Mas como homem, ser humano, pai, ele é incrível. Um dos maiores exemplos de honradez desse país. Porra, irmão, você tá... Tô uma boa pra ser pra caralho, hein, bicho. Tá vendo, mano? Que bom. Tá vendo como é que eu... Eu fico feliz pra caralho também. Fico feliz. Eu acho que eu te admiro pra cacete. No final, assim, a gente tem que... Tem que... Eu sempre falei, né? Não vamos... O Senna teve que morrer pra gente, puta, mandar carro de bombeiro pra fazer e tal. A gente gostava muito. Todo mundo curtia muito, mas não vamos esperar amanhã pra gente ser feliz hoje, né? Claro. Eu acho que não tem nada a ver comigo diretamente. Mas tem a ver com o nosso país. Tem a ver com uma série de coisas. Então, eu acho que o momento é agora. Não é amanhã. Bom, agora vamos pros anúncios rapidinho. Leone, Júnior, fala a bola. Não é um problema no asiático, irmão. Entendeu? É, o asiático dói. Nossa, a cadeira é morfética. É, é morfética. Cadu, Cadu, Cadu. Renato, Cadu e... Chamos advogados. Fala bola, carioca, Rubinho. AB2. Os anúncios aqui, Rubinho, a gente apoia o pequeno negócio. Micros, empresas e grandes negócios é aqui, ó. Fala bola, carioca, Rubinho. AB2. TI Solutions é uma empresa fornecedora de equipamentos de informática e TI para empresas. Temos logística para entrega em todo o Brasil. Não importa o tamanho da sua empresa, nós podemos te atender. Entre em contato com a nossa equipe, arroba, B2, TI Solutions. Tudo junto, arroba, B2, TI Solutions. Tá bom, bola? Mais um anúncio aqui. Vou fazer o segundo, você faz os outros dois. Tá bom. Fala bola, carioca, Rubinho. Queria divulgar o Insta de um asilo chamado Instituto Pro Mais Vida. São Sebastião. Fica na Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo. Rubinho, deve se lembrar, já ajudou e visitou a casa. Ó, que legal, cara. Eles estão precisando de doações, tanto em dinheiro quanto em mantimentos. Então, já de largada, vamos dobrar a dose lá para o asilo aqui da parada. Aqui é por conta de papai aqui. É isso aí. Eles estão precisando de doações, tanto em dinheiro quanto em mantimentos. Arroba. Então, vamos ajudar aqui. Anota aí, galera. Anota aí. Lar Divina Providência. Arroba, tudo junto no Instagram. Arroba, Lar Divina Providência. Eles estão precisando de ajuda para esse asilo. Boa, vamos ajudar, rapaziada. Agora, o Itesk, bola. O Itesk. O Itesk. Desempregado ou buscando uma fonte de renda, faça um ticaracatica extra realizando tarefas para grandes marcas no itesk.com.br. A startup que para você dar uma volta por cima, tá? Então, você está precisando de fazer renda, aumentar a sua renda, fazer um negócio bacana. Itesk.com.br. O Itesk é W-E-T-A-S-K.com.br, tá bom? O Itesk, valeu, rapaziada. Quem está aqui, Carioca? Quem está aí? Aquelas coisas, sex shop. Aquelas coisas. Eu vou comprar muita coisa. Você gosta de sex shop, Rubinho? Eu não liga muito. Você compra uns perus, uns machoca. Eu voltei do Japão uma vez com... Não. Você não lembra? Você falou a verdade. Eu fui numa parte lá de homem, rapaz do céu, mas tinha uns trem. É. Até esquentava, era legal demais. O Itesk. O Itesk, eu estou meio enterrado. Aquelas coisas, sex shop. Fala, pessoal. Todo dia é dia de prazer e sensualidade. Inclusive, no dia dos pais. Muito bem. Por isso, liberamos frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de 99,90. Em produtos, até o dia 8 do 8 de 2021, tá? Parcele em até 12 vezes, sem juros no cartão ou 10% off à vista. Corre lá. Aquelascoisas.com.br. Quer dar aquela apimentadinha? É. E a galera... Na relação? É. E a galera... Tem garacateca. Tem garacateca. Os caras mandaram um peru para o Brasil, pareceu o cacetete da tropa de choque, velho. Mandaram três quiri bengala. Caraca, bicho. Parecia a rota de estádio. Que porra é essa? Tá chegando a tropa de choque aqui, velho. Porra, mandaram um quiri bengala double. Porra, puta peruca, a vó da vó levou embora, porra. Mandaram um double. Um hopper. Porra, bonito, bicho. Vamos lá. Onde está, vó? Você levou embora. Eu estou ligado. E você veio mancando no dia seguinte. Não me liguei já. Antônio Moreira, carioca Rubinho e bola em homenagem ao Dia dos Pais. Compre pneu continental. Cada um pão pneu. Eu adorei. Maravilhoso, cara. O pai está com o carro zoado. Compre pneu continental com frete grátis acessando itamarationline.com.br. Itamarationline.com.br. Compre hoje mesmo o seu pneu continental na Itamaraty. Boa. Ó, o Diego Nunes falou que é ele mesmo, tá, irmão? Ó. O Diegão é gente boa demais. Ele mesmo, bola. Ele mesmo. Ó, Wender Campos aqui. Rubinho, você é meu ídolo desde criança. Vou estar na Flórida em setembro e gostaria de tirar uma foto com você. Não, também não vai encher o saco do cara na Flórida, né, meu? Wender Campos, San Francisco, Califórnia. Arroba Wender, underline, campus, underline. É só precisa estar lá, né? Porque agora é Brasil. Tá aqui, ó. PDK Motors. Fala bola, Carioca Rubinho. Somos uma loja de veículos premium na zona sul de São Paulo. Então você vai anotar aí. Você quer conhecer carro premium? Curte. Arroba PDK Motors. Tudo junto. PDK Motors. E o salve final, o boleto vai passar aí. Salve final. Mensagem nova chegando. Hugo Fonseca. Fiquei engasgado de noventa e quatro a dois mil. Sua vitória época na Alemanha me fez chorar muito e sentir alegria de novo. Obrigado por ser um dos maiores pilotos e pessoas da história. Forte abraço. depois do chefe é você. Obrigado. Quem mandou foi o Hugo Fonseca. Obrigado, Hugo. Rubinho, obrigado. Obrigado a vocês, irmão. Muito obrigado por tudo e que bom que a gente... Te amo. Te amo. Eu também te amo, irmão. Tá tudo certo. Obrigado pela... Na verdade, a gente foi muito gostoso. É uma honra poder falar um pouquinho de Fórmula 1, poder falar das brincadeiras, poder falar da história, poder agradecer, poder ouvir muito o que a galera tem pra falar. Obrigado por tudo. Você é demais, cara. Tá louco. Rubinho Barrichello. Acabou. Obrigado, rapaziada. Até quinta-feira tem delegado palumbo aqui. Quinta vai ser bom também. Delegado palumbo. Quinta bala vai comer. A bala vai comer aqui dentro do Ticaracatecast. E até a próxima, pessoal. Até quinta-feira, às duas da tarde. Beijo. Valeu, Rubinho. Ticaracate.